O abacaxi é uma fruta da família das bromeliáceas, composição utilizada em muitos medicamentos como anti-inflamatórios, digestivos e xaropes. A bromélia pode ser encontrada na casca da fruta. Agora você sabe reaproveitá-las? A gente trouxe aqui como alguns exemplos, alguns alimentos que dão para ser aproveitados na sua integralidade, desde cascas e polpas. Então um dos exemplos básicos, bem comuns, às vezes que a gente utiliza mais para suco, mas tem outras preparações que dão para se fazer, é o abacaxi. O abacaxi, a gente pode utilizar a casca do abacaxi não só para fazer o suco, como para fazer o doce, recheio de tortas, de balas. Fica muito gostoso e bem nutritivo, porque a maioria das bromelinas, das substâncias das fibras solúveis e insolúveis, estão justamente na casca desse abacaxi que dá para ser aproveitado integralmente. Na minha cozinha não pode faltar uma escovinha e uma esponjinha para a lavagem desses alimentos que você for utilizar com a casca. Então acima de tudo, quando você for pegar o abacaxi, tem o cuidado de lavar realmente grumo por grumo aqui, realmente, porque as sujeiras, as sujidades, os micro-organismos, eles adoram ficar aqui, né? Então a gente tem que tirar toda essa questão aqui dessas sujidades, lavar passo a passo, embaixo de água corrente mesmo, em abundância para retirar toda essa sujidade. A gente vai procurar cortar essa casca do abacaxi e, se possível, antes de cortar, uma dica importante é retirar esses olhinhos, porque é nesses olhinhos que dá justamente uma irritação na garganta. Um exemplo também importante aqui, quando a gente faz, a gente recebe e o abacaxi já está começando a ficar passado. Então a gente começa a lavar e vai congelando esse alimento. Aqui, você está vendo, tem polpa e casca, então é um alimento congelado. Na hora que você quiser utilizar, é só pegar ele, botar no liquidificador, botar sem problema nenhum. Aqui, você está vendo, tem polpa e casca, então é um alimento congelado.